O Senhor é o Pai do Coréntio! O Senhor é o Pai do Coréntio! Tela Pimó e o Vizslaque, de acredita no salão, o nome dos maracos, até a lá de matureza, até a lá de matureza, e a cançada, até o pílias, Deus por causa. E se diz você ocupar a gente agora A gente tem que ter opinião A gente tem que ter opinião O mundo segue e se é ocupar Lá vai a gente Bios com os Júlios Bios com os Júlios Bios com os Júlios Bios com as pessoas Bios com os Júlios Ocupar E o metade de mim É o que se fez, no... E parou vitality É o que se fez É o meu posto desejo Vem, 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 vem Eu a vosso desejo For me, for ever For me, for ever This is the only one Agora, só a gente vai ver A das, da, 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 da Da, 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 da Da, 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 da Da, 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 da E aí Ele disse que o Wille não morar em sua família O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?